Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luca do canal 3mini e eu estou aqui com mais um vídeo chamado Cocking Game Firm, sei lá como é que é o nome desse nome, um jogo inglês aqui muito louco de alguma coisa, receita, sei lá, algo assim, receita esse jogo aqui, eu vi, eu vi na Play Store esse jogo aqui e né, o jogo é legal, vamos ver, tá nossa, meu pai, vamos lá, pera aí, se você clicava nos negócios, o bug já ia vamos lá nossa, o processo é muito lento mano, eu estou jogando um jogo assim na facecam porque eu estou muito sem ideia, muito sem ideia do que gravar, entendeu? eu vou ver se eu gravo amanhã, tente ir no Rio, porque hoje é 13 e pouca né, então eu vou ter que gravar hoje vamos ver se eu gravo atentinho no Rio, sabe, então eu queria que vocês deixassem no comentário o que que eu possa gravar, o que que eu possa... sei lá, gravar uma coisa assim, entendeu? eu tô muito sem ideia, tô mais fazendo jogo com facecam vamos lá vamos lá e dois tá fechado ainda os outros tá o outro olhando feio pro outro e... vai, frita logo, mano assim... eu acho que deve estar gostoso, ó Tem minuto? Nem sei. Olha lá, tá devagar mano, o bagulho aqui tá devagar, bichideirinha aqui minha boca tá a folga. Não, completei, ganhei cinquantinha, tá bom, já dá pra fazer... deixa eu ver se dá pra ver. Ai, tem algum prato ali, deu pra ver se... não, ah tá, deu sim. Não, não dá pra melhorar não, quase três. Vamos lá, né? Aqui, fritar logo o hambúrguer pra nós aqui, pra dar pra mulher aqui, né? Vou colocar o hambúrguer aqui... vamos lá, eu preciso de movimento, eu preciso de... Tô esperando muito a moça, se eu puder ir mais rápido. Acabou de sair de casa com esse cabelo, muito louco. Olha só o outro com cara de mal, tá com fome de novo, filho da mãe. Só mais esse eu acho que já é. Pronto, zero. Olha aí mano, tá... Morto, né? Mas fazer o quê? Não tá aquilo que eu queria... É o começo também, né? Vamos afobar. Estamos no patro ainda, né, filho? Aqui, embume a salsicha. Hambúrguer quase... Quase que queima. Eita pessoal, tô concentrado aqui muito... Olha o refrigerante, tá bom. Você viu que eu fiquei tirando a salsicha e colocando... É por causa que... Se não queima aí eu vou perder o produto, né? Eu não tô afim. Tá bom. Melhoria... Cadê? Que bom. Eu vou fazer a salsicha, né? Compaão eu? Ok, eu devo melhorar uma fuga. É hum... É hum... É hum... É hum... É hum... É hum... Ah, tá bom, vou querer melhorar no fogão para ter mais isso, ah! Ai, não acredito que eu queimi a salsicha, cara! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Desculpa, pessoal, por eu não estar falando com vocês, entendeu? Porque, mano, tá muito rápido, cara! Não, essa torna seis, seis, seis... Eu vou preparar o... Talsicha também... Hambúrguer... Tá... Tio hambúrguer... Hambúrguer também, caramba! Nossa, hambúrguer também... Hambúrguer também... Hambúrguer também... Meu Deus... Não, não sei que chegou primeiro... Eita, caramba, tá vendo que eu recebi pouco... Nossa, pessoal! O maior péssimo, mano... Que coisa, mano... Tem que ficar esticando... Tem que ficar fazendo com os dedos... E o dedo dói pra caramba... Tem que ficar esticando... Tem que ficar esticando... São caras, hein? Ave Maria, é carinho, carinho as coisas, é barato, não tem, dois clientes satisfeitos? Salsicha, beleza? Já vai sair, tenha calma. Ai não, cara! Não, cara! Nossa, pessoal, nossa, eu reclamando aqui tá, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.